Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente chegou o grande dia, onde eu vou trazer para vocês um top dos melhores shampoos testados no ano de 2023. É aquele vídeo de compiladão somente do que realmente funciona, tá bom? É com muita graça que eu vou fazer esse vídeo de top shampoos, porque deu muito shampoo, pessoal. Vocês vão me desculpando, mas esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque shampoo foi realmente uma coisa que eu testei muito esse ano. Então, vão ter também os top de condicionadores, de máscara, mas com toda certeza os outros vão ser muito mais sucintos com menos produtos, tá bom? Vamos começar, gente, falando dos produtos nacionais. Tem pouco produto nacional nessa lista, mas eu queria enaltecer o shampoo da linha Argan Oil da Lola Cosmetics, pessoal. Esse shampoo aqui é indicado para cabelos danificados. A Lola promete ser um shampoo reconstrutor, mas a gente pode ir nele mesmo se o seu cabelo for natural, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Ele é um shampoo que tem um pouquinho, sim, de reparação, mas ele é majoritariamente nutritivo. Ele também tem um pouquinho do nível de reconstrução, de reparação, mas ele não deixa o cabelo rígido, tá bom, gente? Você sente realmente aquela carga bem pesadona de olhos. Eu acho que quem tem cabelo crespo, cabelo grosso, cabelo severamente ressecado, vai amar esse shampoo por conta da limpeza suave, por ele fazer pouca espuma e por ele deixar uma carga lipídica bem alta em volta dos fios, tá bom? Então, esse aqui é um shampoo que, com certeza, não teria como deixar de colocar aqui no top de shampoos. Lembrando, pessoal, que eu não vou colocar aqui em ordem, eu só vou deixar em ordem o top 3, tá bom? Porque fica mais fácil para mim na hora de organizar o top 3 para vocês, mas todos os shampoos dessa lista são maravilhosos, tá certo? Então, esse aqui, com certeza, entrou em um dos melhores do ano. Dando sequência em Lola Cosmetics, pessoal, eu sempre comentei aqui com vocês sobre esse shampoo aqui da linha Liso Levem Solto. Ele é puramente hidratante, então, se você tem medo do Argan Oil pesar no seu cabelo, se você tem medo do shampoo da linha de Argan ser muito reconstrutor ou muito nutritivo, vai nesse. O shampoo da linha Liso Levem Solto, ele é puramente hidratante, ele não tem olhos na composição e ele deixa o cabelo super hidratado. É aquele shampoo que faz pouca espuma. E ele é um shampoo, gente, que eu acho que é um dos melhores nacionais mesmo, em matéria de hidratação pura, mas se você quiser um ainda melhor que ele, mais parecido com ele, vai nesse aqui, pessoal. Se você achar uma promoção desse shampoo Refill My Hair de Ice Profession, eu tenho certeza que vocês vão amar. Esses dois, pessoal, eles são muito parecidos, mas eu sinto que o da Ice, ele consegue ser ainda mais hidratante do que o do Liso Levem Solto, e ele ainda consegue fazer espuma, o que pra mim é uma grande vantagem, tá bom? Mas se você escolheu o Liso Levem Solto por conta do custo-benefício, tenho certeza que também vocês não vão se arrepender, mas os dois produtos são muito bons pra quem quer um shampoo puramente hidratante, tá bom? Vamos dar sequência aqui, gente, porque tem muito shampoo pra trazer aqui pra vocês hoje. E eu não poderia deixar de trazer também esse outro shampoo, que eu acho que é o último nacional dessa lista, que é o shampoo da Avence Steak Oil, pessoal. Esse shampoo, assim como o da linha Argan Oil, ele é nutri-reparador, tá bom? A Avence promete uma nutrição profunda e um tratamento anti-ressecamento, gente. A única coisa que eu não gosto desse shampoo aqui é a fragrância, pessoal. Ele tem uma fragrância que lembra shampoo antigo, da Palmolive, mas ele tem um resultado incrível no cabelo. Assim como o da linha Argan Oil, se você tem um cabelo grosso, severamente ressecado, tenho certeza que você vai amar, principalmente, é claro, se o cabelo tiver química, porque ele tem aquele nivelzinho de reparação junto, que faz com que aquele cabelo que esteja danificado consiga ressuscitar também, tá bom? Então, esses dois shampoos aqui, principalmente pra quem tem química e quem tem cabelo grosso, e esses dois aqui, pra quem tem o cabelo ressecado naturalmente, tá bom? Vamos dar sequência aqui, pessoal, agora falando dos produtos importados, principalmente, pessoal, de produtos que não são tão caros assim. E eu tô falando pra vocês de dois, que é o Revitalizing da Keraziz e o Repairing, tá bom? Esses dois shampoos aqui, gente, eles são altamente nutritivos, e eles parecem um co-wash, ele desliza-se no cabelo, no couro cabeludo, ele vai desembaraçando os fios, então são shampoos de muita qualidade, e com toda certeza, todo mundo deveria ter essa duplinha, gente, tanto do shampoo, quanto do condicionador dessas linhas, tá bom? A minha embalagem do Repairing, pessoal, é porque eu não comprei a nova, ela é da versão antiga, inclusive, já acabou, viu, gente? Eu usei esse produto inteirinho, e também tem o Revitalize. Qual que você vai escolher, gente? Na hora de comprar, você vai escolher aquele que estiver mais barato, porque o resultado é muito parecido dos dois produtos, tá bom? Os dois são nutritivos, os dois são emolientes, Então, vale a pena você procurar lá no site dela usa, qual dos dois produtos aqui tem um custo-benefício melhor no momento, esteja numa promoção melhor. Mas, gente, esse shampoo aqui é obrigatório vocês terem, porque realmente funciona, dá pra usar todo dia, o cabelo sai lindo todo dia, então são shampoos que todo mundo deveria investir, ou no Repairing, ou no Revitalize, que são hidronutrativos, assim, maravilhosos, de desembarasse, de emoliência no cabelo, então são shampoos que valeriam muito mais caro, mas sempre entram em promoção de 20, de 30 reais, então compensa muito pegar nesse preço, tá bom, pessoal? Vamos dar sequência aqui, gente. Outro shampoo da Keraziz, pessoal, que entra em promoção sempre, e eu sempre posto aqui no canal também, é o shampoo da linha Argan Oil, da Keraziz, ele também é nutritivo, ele tem um pouquinho de nada de reparação, mas é muito leve, gente. Eu acho que esse shampoo, também ele dá pra utilizar todos os dias, é um shampoo também que tem um custo-benefício muito bom, só que eu acho ainda o custo-benefício melhor desse outro aqui, ó, gente, porque esse aqui só vale a pena pegar o Argan Oil quando ele tá naquela promoção de 60 reais, aí, gente, não tem pra ninguém. Quando ele baixa pra 66, 70 reais, compensa muito. Agora, o Revitalize e o Repairing, eles estão o tempo todo praticamente na promoção, então vale a pena pegar eles, principalmente por conta da comodidade também, de ser um shampoo de melhor, de menor ml, né, então dá pra você levar pra onde você quiser, então acho que esses aqui, eles são mais práticos, nesse quesito de hidronutrição, por vir numa embalagem menor, e tá sempre em promoção também, mas o shampoo da linha Argan Oil também é maravilhoso, acho que poucas pessoas que testaram esse shampoo, também não gostaram, gente, é um shampoo nutritivo, ideal pra quem tem o cabelo muito seco, tá bom? Vamos dar sequência aqui, pessoal. Agora, eu vou falar pra vocês de um shampoo que é o da linha Perfect Serum da Miss Insigne, que ele também é nutritivo, mas diferente dos outros que eu citei aqui pra vocês, ele tem um poder de limpeza um pouquinho maior. Pode parecer contraditório, pessoal, mas eu acho que a Perfect Serum fez isso porque a máscara da linha é muito amantecada, então eles fizeram um shampoo que não resseca o cabelo, mas tem um nível de espumação muito alto e consegue também limpar bem os fios, tá bom? Ele desembaraça bem o cabelo, mas ele não chega a ser aquele shampoo com carga nutritiva altíssima, por exemplo, como o Argan Oil, como o Argan Oil da Lola, ou o Argan Oil da Keraziz, tá bom? Ele é um shampoo basicão pra quem quer uso diário dele, sem medo de pesar o cabelo, sem medo de ressecar, porque ele vai limpar bem, sem ressecar os fios e preparar o seu cabelo pro tratamento, que no caso a máscara dessa linha aqui com certeza vai entrar no top também, tá bom? Então esse shampoo aqui é pra quem não quer errar, pra quem tem a raiz que não é tão oleosa e não é tão seca, tá bom? E não tem os fios tão secos assim. Aquele cabelo que tá bem, saudável, vai utilizar esse shampoo e vai manter essa hidronutrição com qualidade, sem pesar o cabelo, sem medo de deixar aquele cabelo com efeito de nutrição pesada, tá bom? Porque a nutrição da linha Perfect Cero no shampoo é leve, tá certo, pessoal? Mas ele é um shampoo excelente por conta do cheiro, por conta da esfumação que é abundante, da emoliência, e por não ressecar o cabelo, tá certo? Vamos dar sequência aqui, gente? A outro shampoo que eu apaixonei esse ano foi o da linha Spa, Scalp Spa da Carazis. Esse aqui, gente, ele é um shampoo que limpa muito o cabelo. Eu já utilizei um dedo aqui dele. Eu acho que ele vinha até aqui, né? Então foi dois dedos. Ele é um shampoo que limpa muito o cabelo, mas ele também não resseca os fios. De todos os dois que eu testei, porque eu testei o rosinha e o azul, eu preferi o azul, a fragrância mais gostosa. Ele também, ele tem uma pegada, pessoal, que lembra muito esse outro aqui, apesar de servir em marcas diferentes. Porque eles limpam bem o cabelo sem ressecar e desembaraçam muito bem, tá bom? Só que a diferença é que o Perfect 7 tem um pouquinho de óleo e o da linha Scalp Spa aposta mais na hidratação. Mas são shampoos, pessoal, que eu tenho certeza que se você tem um cabelo que tá pesando, que tá precisando de uma limpeza maior, que todo cabelo, na verdade, precisa de um detox pelo menos uma vez por semana, são shampoos que são coringas pra você utilizar no dia a dia, sem ressecar o seu fio. E fazer um tratamento depois que vai ser digno da máscara, né? Então, às vezes, você utiliza um shampoo, por exemplo, esse aqui da Lola, e passa uma máscara potente depois, e a máscara não absorve bem o tratamento, porque o seu cabelo já tá muito subengordurado. Então, se você utiliza shampoos que fazem bastante espuma como esses dois aqui, e depois faz o tratamento, tenho certeza que o cabelo vai ficar leve, vai ficar bonito, com muito brilho, sem ressecar, tá bom, gente? São shampoos que espumam bem, que limpam bem o cabelo, e que não ressecam, tá bom? Vamos dar continuidade aqui, gente. Outro shampoo que eu queria trazer pra vocês é um shampoo anti-queda, pessoal, que eu me apaixonei muito esse ano, que foi o shampoo da linha Stenrotense de Keraziz. Eu ainda tô pra comprar a máscara dessa linha, gente. Muita gente fala da máscara dessa linha, que é uma máscara que aplica num couro cabeludo. Ela não vai aparecer aqui no top de máscaras, porque eu não testei ela ainda. Mas o shampoo, pessoal, dessa linha é muito bom. Ele é um shampoo também puramente hidratante. Ele tem vários ativos anti-queda na composição. É aquele shampoo que tem a composição riquíssima, e você sente o seu couro cabeludo tratado, hidratado. Os fios também ficam muito hidratados. Mas ele é um shampoo, gente, que não funciona pra quem tem a raiz muito oleosa, pois ele faz pouca espuma, e ele tem uma limpeza ultra suave por ser um shampoo liberado, tá bom? Então esse aqui é realmente pra quem quer um shampoo puramente hidratante e sem sulfato, tá bom, pessoal? Agora vamos dar sequência, gente, ao top 3 desse ano, tá certo? O top 3 desse ano são shampoos que não são baratos, tá bom, pessoal? Mas com toda certeza eles se destacaram no ano de 2023. Vou trazer aqui pra vocês, pessoal, o shampoo da minha disciplina Banho Fidelist, que vocês estão cansados de me ver falar sobre ele aqui no canal. Ele é um shampoo, gente, também hidronutritivo. Ele tem a capacidade de deixar o cabelo muito emoliente, muito hidratado, muito desembaraçado. Ele tem uma perfumação muito cheirosa. E ele é aquele tipo de shampoo que eu acho que todo mundo vai gostar. Só não vai gostar desse shampoo que tem a raiz oleosa, porque ele consegue hidratar bem o cabelo, ele consegue dar aquele efeito de shampoo mais condicionador só com a aplicação do shampoo, tá bom, gente? Então, é um shampoo muito bom de Kerastase, que com toda certeza quem tem cabelo ressecado vai amar, tá bom? E em segundo lugar, pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês um shampoo que eu achava que esse ano ia levar ao top 1, mas aí chegou um outro que me deixou mais surpreso ainda. E eu tô falando pra vocês do shampoo da minha Cronologiste de Kerastase, que tem abcine, ácido e alurônico na composição. E esse shampoo aqui, gente, ele é muito hidratante também, ele faz bastante espuma no cabelo, ele deixa o cabelo com efeito liso, gente, parece que realmente ele deixa o cabelo mais liso e mais alinhado, tá bom? Ele é um shampoo que alinha muito o cabelo e é muito cheiroso também, com toda certeza que se você achar uma promoção vale a pena adquirir, tá bom? Mas por conta do custo-benefício, né, por fato dele ser muito caro, você depender de uma promoção pra poder comprar, eu botei ele aqui em segundo lugar, porque também o primeiro lugar é uma paixão, assim que eu não tô aguentando, gente, eu tô usando esse shampoo quase todo dia, tá bom? Vamos dar sequência que é o primeiríssimo lugar dessa lista e o primeiro lugar da lista dos melhores shampoos de 2023 vai pro Extreme Limit da Hatch que tem biotina na composição, é um shampoo anti-queda que eu tenho utilizado muito desde quando eu comprei e eu pretendo continuar utilizando, ele é um shampoo que entrega espuma, que é uma coisa que eu gosto, nutrição, eu não imaginava que esse shampoo conseguia dar efeito de nutrição no cabelo, emoliência, hidratação, cabelo comportado, ele não tá efeito build-up porque ele tem também um poderzinho de limpeza junto com a hidratação, então pra mim ele foi um shampoo perfeito, pessoal, aquele shampoo assim que dá pra utilizar todo dia, que não resseca o cabelo e ainda tá tratando o couro cabeludo, já que ele tem biotina na composição e promete ser um shampoo de tratamento pra cuidar principalmente da queda capilar e de nascimento de novos fios, tá bom, gente? Vou fazer aqui antes de encerrar esse vídeo, pessoal, um combo onde eu coloco esses shampoos aqui em grupos, por exemplo, aqui, ó, o grupo da hidratação pura pra vocês conseguirem verificar, tô colocando aqui o shampoo da linha Cronologiste, o shampoo da Red que lisa leve em solto, scalp spa, o combo da linha de nutri-reparação, ó, esse aqui também vai pra parte de hidratação, de nutrição, nutrição com reparação, hidronutritivo, hidronutritivo e esse aqui também puramente hidratante. Então, eu vou colocar aqui em grupos, pessoal, vocês percebem que eu gosto muito de shampoos que são ou nutritivos ou hidratantes, eu não sou chegado a shampoos ultra-reconstrutores, né? Mas aqui seria o combo ideal pra você, tá bom? Então, se você tem algum processo de química no cabelo, provavelmente você vai gostar mais desse grupo aqui, seu cabelo for natural, você vai gostar mais desse outro grupo aqui, tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês em relação a esse vídeo de hoje, na escolha do melhor shampoo pro tipo de cabelo de vocês, e gente, pode ir na fé que qualquer um desses shampoos que vocês adquirirem esse ano, se for dessa listinha aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar, são shampoos de muita qualidade e que valem muito a pena investir, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui no box de informação desse vídeo um link onde vocês podem comprar principalmente os shampoos nacionais com frete grátis, tá bom? E num preço melhor, tá certo, pessoal? E os importados a gente também tem cupom de desconto que eu vou deixar aqui no box de informação pra ajudar vocês também na hora da escolha do produto. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo, a gente vai ter vídeo aqui de top de condicionadores e de top de máscaras também, pra ajudar em relação à escolha da melhor máscara de 2023 e até o próximo vídeo.